Sr. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos de Moura, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Liga, Srs. Membros de Órgãos Autárquicos de Ceia e do Liga, Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Liga, ilustres convidados, caras morigenses e caros morigenses. Estamos aqui hoje juntos para assistirmos, sinto que deveria dizer de outra forma, viemos hoje aqui juntarmos-nos para voluntária e conscientemente participarmos numa sessão soleno, promovida pelo Conselho de Administração da Fundação Carlos de Moura, cujo programa nos propõe a tomada de conhecimento da situação atual da vida da Fundação e dos seus projetos para o futuro, alguns dos quais, aliás, os mesmos que lhe disseram a concluirizar-se, e a prestação de uma singela homenagem ao mérito cívico do percurso de vida do Sr. Vicente Pina Gonçalves, que desde há muitos anos, bem zelosamente, colaborando a uma Fundação. Não é este repósito publicado em eventos da vida coletiva, quer na nossa, quer na da generalidade das populações. Normalmente, somos mais atraídos por acontecimentos mais ligeiros, mais nivelados por os nossos interesses artificiais. Apetecemos eventos mais frígolos, que sendo legitimamente frígolos, são normalmente inconsequentes. Os seus efeitos imudecem no mérito do último som, apagam-se por desligar da última luz, dissipam-se no sabor da última garfada, ou desvanecem-se no reflexo da última imagem. É o contrário disso, na verdade, e que o convite da Administração da Fundação Cardoso de Mora, hoje, nos propor. Convoca-nos para refletirmos sobre fatos e pessoas da nossa vida coletiva, não só na perspectiva dos novos caminhos que é necessário trilhar, mas, não podendo nem podendo esquecer-se do passado, também sobre os ensinamentos que dele é possível retirar, para visitarmos a melhoria do nosso futuro. O que estamos aqui agora a viver é, por isso, um ato cívico raro, um ato cívico com elevado grau de sentido de cidadania. E se cada um de nós se pode intimamente congratular, com o sentimento de gratidão social, ter decidido participar e, assim, mostrar a forma a iniciativa e a identificação com os seus objetivos, bom é que esse sentimento também motiva em nós a justiça de louvar quem teve a ideia da iniciativa, a competência de a projetar e o trabalho de a concretizar. Demos, por isso, os nossos agradecidos parabéns à Fundação Cardoso de Mora. A reflexão que o cumprimento do programa desta sessão suscita, conduz-nos, na sua essência, a uma tripla consideração, poderemos até dizer mais, a uma tripla celebração. A celebração da justiça, a celebração da esperança e a celebração da gratidão. Pode esta visão dos objetivos do nosso encontro parecer abstrata, talvez até um pouco idealista, mas velemos mais próximo da realidade, da motivação que aqui nos trouxe, se conviermos que celebrar a justiça é aceitar o ano de repararem justiças por omissão e por erro, cometemos contra os que nos procederam e até contra nós próprios. Celebrar a esperança e acreditar por um esforço despendido na concretização do que nos propuseram-nos pode vir a resultar em proveito pessoal e curativo. Celebrar a gratidão é ter a humildade de reconhecer o mérito de quem durante a sua vida, pela sua ação e sem outro fito que não o bem fazer, tantas vezes beneficio o que o próximo. Celebrar a justiça, a esperança e a gratidão são princípios básicos da ética social, mas raramente seguidos na prática da convivência dos homens. Ora, estando nós neste contexto específico em que nos encontramos, alinhados com a prática desses princípios, convieria que, na sequência da nobreza desta iniciativa em que participamos, ao gesto da nossa presença, dessemos a força da nossa unidade, de conto ramos e a convicção e a convicção que nos pode adquirir do sentimento de partilha das mesmas raízes. Mais claramente, convieria que, na participação nesta sessão selena e na assunção dos seus objetivos, nos assumíssemos como comunidade e como lorigenes. Como comunidade, porque devemos dar a este gesto a força da nossa unidade, na medida em que não nos juntámos aqui em resultado de uma mera acumulação de subjetividades, em resultado de uma ocasional agregação de interesses pessoais de menor ou maior valor, em resultado fortuito do acaso de encontros. Não. Estamos aqui, voluntários e conscientemente, porque entendemos responder positivamente ao apelo que nos foi feito e cuja origem radica na mesma motivação íntima da nossa própria resposta. estamos aqui para considerar e para refletir sobre assuntos que ultrapassam o âmbito e o interesse individual e se situam manifestamente na área de uma esfera do bem comum e que por isso nos congregam no sentimento de comunidade como conterrênios nascidos neste mesmo chão, como filhos desta mesma serra-mãe. em consequência estamos como comunidade que natural e conscientemente se assume no seu espírito e até no seu número como representativa de todos quantos pelos mais diversos motivos não podem estar aqui presentes. E estamos como loriguenses porque queremos enriquecer este gesto com a convicção que advém do aprofundamento das nossas raízes e assim fortalecer a nossa condição de comunidade. Aprofundamento das nossas raízes no sentido onde a qualidade de ser gloriga resultante automaticamente da nossa naturalidade deve ser transcendida pela nossa qualidade de ser gloridenses resultante da aceitação e comunhão voluntária dos valores que desde os nossos antecaçados têm constituído a nossa matriz identitária e distintiva entre o conjunto das populações que nos são próximas. Estamos aqui sim porque somos gloriga mas ainda mais do que isso estamos aqui porque estamos incluídos da nossa vontade e do nosso espírito de ser gloridenses. Com efeito ser gloridense é uma opção vivencial e convivencial conscientemente assumida. E a visão voluntária é uma realidade cultural singular é uma qualidade proactiva e impulsiva causa e efeito da nossa interação com os nossos conterrâneos atuais e com a memória física e cultural dos nossos conterrâneos antepassados. Ser gloridense é, em primeira linha, sentir-se solidário com a vivência dos membros da nossa comunidade de orivenses do presente, estar atento à qualidade dessa vivência e comprometido com as ideias e projetos e com as ações concretas que destas devem decorrer, pendentes ao incremento do seu bem-estar e à sua produção cultural e material. Mas ser gloridense é também sentir-se herdeiro beneficiano e ao mesmo ator interveniente na herança cultural e moral percebida dos que nos percebem. Ser gloridense é uma qualidade não confinada nem pelo tempo nem pelo espaço. Pode ser adquirida por quem quer que seja que ama o Luriga e os Lurigenses e que pode ser praticada em qualquer sítio onde se esteja ou onde se recita. Nessa conformidade estamos aqui então como uma comunidade como a comunidade dos Lurigenses do presente com o sentido de pertença a uma família a cujos vemos passados presentes e futuros em cada momento nos juntamos pelo nosso pensamento e pela nossa ação. E é enquadrado nestes sentimentos que hoje nesta sessão se lembra celebramos a justiça a esperança e a gratidão. Celebramos a justiça e em primeiro lugar a que reclama António Cardoso de Moura que temos de que nós em mente reconhecê-lo desconsideramos na sua memória e na sua generosidade. celebramos a justiça que reclama este benemérito oridense que em 1967 no ano da sua morte doou por testamento os beijos que possuía em Uribe e em Lisboa com a finalidade pré-determinada de após o falecimento de sua esposa Dona Eduarda Mendes Cabal de Moura que iria ocorrer em 1971 estes bens e o seu rendimento seriam usados na criação de uma instituição destinada à promoção e ao auxílio dos origenses especialmente dos mais necessitados. E qual foi a resposta pública da nossa comunidade a este gesto inédito de desnodosidade e de solidariedade cujos frutos benéficos poderiam ter sido disponibilizados logo em 1971? Foi, infelizmente um negro silêncio de cerca de 23 anos Foi uma indiferença e um desinteresse que o laxismo ignorado não explica completamente Foi um período quase de trevas eventualmente pontuado por momentos realmente tenebrosos cuja história está por esclarecer Como é sabido só em 1994 foi instituída a Fundação Cardoso de Moura como Fundação de Solidariedade Social reconhecida por despacho oficial de 12 de abril deste ano conforme declaração publicada no Diário da República nº 125 do dia 30 de maio seguinte Feito isto tudo pareceria estar enfim pronto para a execução plena da vontade de António Cardoso de Moura mas ao presumível entusiasmo inicial pós-instituição novo período de marasmo se seguiria longo de pelo menos uma década e meia durante este tempo a vida da Fundação praticamente inactiva continuaria a decorrer me envolta numa penumbra a que a dedicação de uns poucos dirigentes trouxe apesar de tudo algum brilho de sol da pouca dura no entanto e assim o trabalho responsável de alguns não foi suficiente para comentar a inatividade de outros e conseguir melhorar o resultado que passado tanto tempo após a morte dos fundadores é possível constatar um resultado isolador sobramos em segundo lugar a justiça que reclamam os nossos conterrâneos beneficiários potenciais da Fundação os quais pela inação geral e pelas omissões e erros de alguns se viram privados desde 1971 do auxílio fraco que ele fosse que a Fundação nos poderia ter proporcionado para ajudar a melhorar momentos de aflição ou situações de mídia em que eventualmente se encontrasse e é deste modo que celebramos a justiça dividenciando as reclamações que a lembrança deste período do nosso passado nos traz o objetivo de fazer com que essas reclamações funcionem como apelos catalyzadores da nossa consciencialização coletiva como instrumentos de um processo de reflexão que leva ao conhecimento da nossa realidade comunitária e à procura de soluções tendentes à sua evolução e melhoria mas estamos aqui também para ainda com mais convicção e numa perspectiva construtiva de futuro celebrar a esperança a esperança de com a nossa força de comunidade com o nosso espírito de loriguenses e apoiando ativamente o notável trabalho que com distribuição mas não tem eficiência está a ser feito pelos órgãos sociais da Fundação podermos eficazmente contribuir para a reparação moral das situações de erro e a unição que atrás preferimos como honrando a memória de António Cardoso de Moura devolvendo a nobreza e generosidade da sua última vontade preservando a reitabilização do seu legado patrimonial como forma de sustentação da instituição de solidariedade que ele desejou que fosse criada em favor dos joalheenses e dando cumprimento à sua vontade bonum e expressão concreta aos fins da Fundação mediante ações de apoio solidário mesmo modestas suportáveis pela utilização criteriosa e prudente das limitadas disponibilidades existentes felizmente esta é uma esperança que celebramos não ainda só no domínio do desejável do sonho mas sim já claramente no linear da realidade e por dois motivos concretos o primeiro motivo que nos permite celebrar a esperança consiste no facto de como há momentos nos foi deputado ouvir está no curso monitório o trabalho da revitalização da Fundação Cardoso de Mora que se desenrola em duas vertentes por um lado está concluído e oficiosamente aceito o projeto de uma profunda reformulação dos estatutos a qual quando for oficialmente aprovada proporcionará no âmbito estatutário e organizacional os meios possibilitam uma melhor e mais transparente gestão da Fundação um mais eficaz controle dessa gestão e uma definição da natureza em âmbito das finalidades permanentes da Fundação mais adequada à atual realidade social de Louriga e às carências dos lourigenses esta reformulação estatutária terá ainda uma outra consequência fundamental de acordo com o previsto na proposta dos novos estatutos o destino e a atividade da Fundação derivarão diretamente da vontade da comunidade dos lourigenses uma vez que será a comunidade que ele gerar os corpos sociais e de certo modo controlará a sua atividade e o cumprimento das suas obrigações estatutárias tornando-se assim os lourigenses como que simultaneamente executores beneficiários e controladores da execução do testamento do Benamérito de António XII de Moira por outro lado estão em curso de obras tecnicamente complicadas e custosas em todos os sentidos da palavra da reparação do património situado em Lisboa cujo estado de conservação e habitabilidade está na generalidade abaixo e em alguns casos muitíssimo abaixo do limite mínimo exigível como se sabe sem a conservação e a rentabilização deste património não levará suporte financeiro para viajar a existência da fundação o segundo motivo que nos permite celebrar confiadamente a esperança é o de que hoje aqui 43 anos decorridos após a morte do seu fundador a fundação Cardoso demora a irá pela primeira vez praticar um ato de bonumerencia irá enfim começar a dar conteúdo embora de forma diresta à sua condição de instituição de solidariedade social irá enfim começar a exercer as funções pelas quais foi desejada e para as quais foi instituída e vai fazer de uma forma que o simbolismo não poderia ser mais irrecuente vai contribuir com uma pequena ajuda financeira para o custeio das despesas iniciais de escolaridade das crianças residentes em Boriga que este ano irão ter a primeira vez frequentar o ensino básico e assim a nova vida desta recriada instituição vai ajudar a dar suporte à vida nova a que estas experiências vão iniciar e assim vão elas poder beneficiar da ação de um homem que não conheceram de cuja vida e de cujo gesto de numérico possivelmente nada ou pouco terão ouvido falar pelo menos com apropriado reconhecimento mas esta originada pela ação de numérica de alguém que nos precedeu irá ficar certamente na memória destas crianças e confiamos que já depois da nossa verdadeira partida continuaram elas a recordar com o grave momento que hoje aqui viveram e esperamos nós também ardentemente que elas então ainda o possam repetir em favor das crenças do seu tempo alimentando assim a cadeia intergeracional da memória pensamento e ação que nos une com os loriganços na verdade nós os loriganços do presente devemos consciencializarmos na nossa vivência cotidiana de que somos já os antepassados dos loriganços do futuro e esta perspectiva ajudá-nos-á certamente a desenvolver uma estratégia de respeito pelo que recebemos de quem nos antecedeu e de obrigação moral de conservar e tanto quanto possível engrandecer aquilo que queremos legar a quem nos vai suceder estes dois motivos de celebração da esperança da esperança num futuro melhor para os loriganços porque mais solidário consubstanciam também o processo de verdadeira devemos a usar afirmou-lo de verdadeira criação da instituição que o fundador almejou a partir de agora não a podemos ignorar e isso interpela com mais exigência e o nosso sentido a responsabilidade de cidadãos sabemos que a fundação existe queremos que ela funcione queremos saber como funciona sentimos-nos sujeito e objeto da sua ação e estamos dispostos a colaborar de acordo com a nossa disponibilidade e a nossa capacidade para manter ativa a sua benumerente finalidade dentro de algum tempo todos iremos ser chamados a manifestar sem custos nem pré-condições a nossa adição ao projeto de revitalização da fundação a nossa identificação com os objetivos desse projeto e também a constituir-nos como órgão comunitário que zela pelo alcance desses objetivos e avalia a utilização dos meios e recursos usados para os atingir é com a competitização da esperança nesta adição é com a intervenção ativa de todos os loiridenses neste projeto que melhor poderemos fazer justiça à nobreza do gesto do namérico de Antónica 12 de Mora cuja memória neste momento respeitosamente evocamos e honramos celebramos a justiça e a esperança no ato coletivo na perspectiva da redefinição da nossa relação social isto é na perspectiva do aprofundamento do nosso reconhecimento e da nossa interação com um legado e uma instituição que circunstâncias várias não tinham até agora aproximado da nossa vida coletiva mas desta celebração da justiça e da esperança deriva imesoravelmente a necessidade de celebrarmos a gratidão a gratidão a nossa gratidão pelo trabalho inteligente perseverante dedicado e discreto que fez com que não desaparecesse irremediávelmente o suporte da concretização da vontade do Anamérica de António Cardoso de Moura que fez com que não morresse completamente a esperança de um dia a semente da solidariedade poder dar algum fruto como agora está a começar a acontecer a gratidão a nossa gratidão pelo trabalho que nos permite estarmos agora a celebrar a justiça e a esperança devemo-la a um cidadão exemplar e a um loriguense exemplar devemo-la ao senhor José de Pina Gonçalves durante os últimos cerca de 20 anos tem o senhor José Pina Gonçalves exposto ao serviço da Fundação Cardoso de Moura o exercício prático das suas qualidades e competências no âmbito da prestação da sua preciosa colaboração com a execução de tarefas de cariz não dirigente realce tarefas cujas características de eficiência persistência regularidade e mérito são unanimemente apreciadas por quem teve oportunidade de as testemunhar e cujo justo reconhecimento público constitui a causa próxima deste nosso agradecimento e desta nossa cunança com efeito durante aquele longo período de penumbra que há momentos recordamos foi a chama discreta mas viva do seu empenho e da constância da sua dedicação que permitiram que não deixasse de se ver completamente o caminho do futuro da instituição quando foi chamado ajudar a fundação procurou compreender uma realidade que se lhe apresentava dispersa fragmentada esquecida desfocada na sua imagem e no seu projeto e foi o seu labor humilde e desinteressado procurou registou uniu organizou controlou conservou não tendo incumulências nem responsabilidades diretivas deu com o seu trabalho proativo a consistência organizacional suficiente para que as sucessivas administrações em exercício pudessem querendo-lhe saber dar vida a uma ideia que o corpo não se apagava definitivamente da nossa memória coletiva qual o resultado desta dedicação se não fosse o Sr. José Pina Gonçalves a fundação já teria mesmo acabado dizem convictamente dirigentes de diferentes períodos da instituição que conhecem o trabalho que é o dos anos que ele foi realizando que belo elogio que grande e belo elogio que melhor elogio pode ser feito de facto a que há alguém que se dedica abnegadamente ao serviço de uma instituição do que constatar que a sobrevivência desta instituição se fica a ver indestinavelmente ao seu trabalho e à sua dedicação é como se com o tempo dispendido neste esforço de dedicação se oferecessem pedaços da própria vida para dar novo ano ou mesmo salvar a vida a um projeto que está de amor e mundo qual o fruto desta dedicação reparemos num programa desta sessão num alinhamento que terá certamente o seu pedido casual a homenagem a homenagem ao senhor José Pina Gonçalves surge entre a ocursão sobre a vida da fundação e a entrega de um cheque de ensino às crianças que vão pela primeira vez frequentar o ensino básico e o reparando bem veremos que este alinhamento ao longe do que vimos dizendo se torna fortemente simbólico já que coloca o mérito do trabalho que estamos a homenagear como se fosse a charneira como se fosse o fator da articulação entre o grande esforço em curso da revitalização da fundação e o seu primeiro ato de solidariedade o primeiro fruto do desejo monumento que presidiu à sua criação esta é uma visão simbólica sem dúvida mas ela ajuda-nos contudo a compreender melhor a realidade e a fundamentar mais a justeza da nossa gratidão mas ao senhor José Pina Gonçalves não devemos apenas a nossa gratidão ele é também merecedor da nossa homenagem desde logo pelo modo como em grau brilhantemente relevante tem vivido ao longo da sua vida esse sentimento de ser moriguenso e mais do que ele o tem praticado no seio da comunidade em si o senhor José Pina Gonçalves tem posto ao serviço dos seus conterrâneos o fruto da sua dedicação solidária e das suas ações moldadas pela sua bondade humana é justo e salutário diz ele e por esse sentimento de ser origense e assim tem contribuído para que a nossa vida coletiva e dentro desta estou certo a vida pessoal de muitos de nós tenha sido desperta e direcionada para momentos de vivência em que o foco o nosso interesse é posto na satisfação de necessidades sociais morais e culturais que para além de nós próprios beneficiam também de um modo que se leva acima da rasteira visão material todos os que nos rodeiam e que nos convivem o senhor José Pina Gonçalves contribuiu decisivamente e continua a contribuir para que o tecido associativo de Luriga e a benéfica interatividade social que este origina se situa num elevado catamar qualitativo ajudador de bem-estar espiritual para os religiosos por tudo isto é justo que aqui publicamente eu prestemos a homenagem e que o façamos com a solidariedade verdadeiramente mais marcante que é aquela que é dada não pelo falso constante da cerimónia mas pelo fulgor da íntima e profunda sinceridade da nossa atitude mas queremos prestar-lhe mais do que uma homenagem queremos manifestar-lhe na nossa gratidão queremos dizer-lhe o nosso obrigado pela homenagem demonstramos exceto a nossa admiração pelas suas qualidades de homem e de cidadão e pelo modo como as exerce em favor da comunidade mas o obrigado é mais exigente pois espera de nós compromissos da mudança de atitude e da disponibilidade para a retribuição da ação Sr. José de Pina Gonçalves pelo obrigado que lhe dizemos no perigo sentido semântico da palavra nós a comunidade de oligenses não só prestamos a nossa homenagem e demonstramos a nossa admiração como para além disso reconhecemos a dívida de gratidão que temos para consigo e simultaneamente nos reconhecemos obrigados a comprometermos com o seu pagamento a dignidade a dignidade a dignidade na postura e na compostura atitudes 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 entendidas e praticadas essencialmente como modo de reconhecer e conferir a dignidade que também os outros e o relacionamento com eles se merecem a afabilidade a simpatia a atenção prestigiosa a vontade e o à vontade como pratica esse relacionamento com qualquer de seus concidadãos sem preconceitos nem discriminações tornam a convivência com o Sr. José de Pina Gonçalves um exemplo de coletivo da sociabilidade e de como esta constitui um fator de encaramento do nosso bem-estar comunitário e de enriquecimento pessoal em experiência e conhecimentos e a integridade na sua completa expressão de rectidão honradez honestidade probidade que claro e reconhecidamente se impõe como pedra de toque destas e todas as mais qualidades que estruturam a sua personalidade e onde vemos o Sr. José de Pina Gonçalves que exigiram dele competências reconhecidas no desempenho de funções nas áreas administrativa de contabilidade de tesouraria e de tarefas de, por exemplo de caligrafia comercial da quilografia arquivo e conservação de documentos de valia de contactos comerciais com bancos e com fornecedores etc. Esta experiência profissional potenciada pela aguda inteligência que desde sempre lhe foi reconhecida aliam-se também qualidades inatas de organização e de gestão e o conjunto destes conhecimentos tornaram extremamente proveitosa a sua ação das várias associações morigenses em que exerce funções diretivas dotando-as dos métodos de trabalho hidroxístico e controle de informação ao nível dos receitos associados escrituração de livros de receitas e despesas livros de artes registro de correspondência controle de pluralização o socorro paroquial loriguense a casa do povo de Luriga o agrupamento de um corpo nacional de escutas e por último a cooperativa popular de Luriga que desgraçada e inexplicávelmente há poucos meses deixámos falir e morrer felizmente mantém-se vivas e queridas no coração dos nossos contemporâneos para além naturalmente da Fundação Cardoso de Moura a hermandade do Santíssimo Sacramentos das Almas e das Almas de Luriga a Sociedade Recreativa e Musical Luriguense o Grupo Despertivo Luriguense a Associação Desportiva e Cultural da Metalúrgica do Agilhão a Associação Humanitária dos Malheiros Voluntários de Luriga a Associação Luriguense da Playback Seriedade o Centro Paratial da Assistência Social com as suas valências de Centro Infantil e da Casa de Reposo Nossa Senhora de Luriga a Conferência da Rua e do Rua Negra de Luriga o Centro Luriguense em Belém no Pará Brasil e a ANAOR Associação dos Naturais Indigos de Luriga em Sacatacu ao longo dos séculos ao longo de séculos sim tratando-se do associativismo de Luriga já podemos dizer com orgulho ao longo de séculos foram muitos dos luriguenses que com o seu trabalho alimentaram esta nossa alma associativa muitos terão feito um trabalho muito avante e de entre esses alguns terão muito injustamente caído no esquecimento sem o devido reconhecimento do seu reino estamos convencidos porém de que diante de outros muito dificilmente alguém terá alcançado a eficácia e o rio da intervenção e a grandeza da desinteressada dedicação do Sr. José de Tino de Tino Gonçalves com efeito a sua disponibilidade para servir concretizou-se numa colega de colaboração que vai desde a experiência autárquica que teve como membro da Junta de Freguesia de Floriga antes e depois de 2005 da Rio seguindo-se aí como grande organizador e dinamizador do primeiro recenseamento eleitoral feito na nossa terra e secretário da primeira Assembleia de Reis e da Eleita até ao serviço prestado da Paróquia de Floriga no âmbito da atividade da Comissão Fabriqueira em que participou durante vários anos as suas qualidades de integridade e de universidade e as suas competências de organização estão e puseram digamos assim como um elemento imprescindível quando se pretendia formar melhor elenco diretivo para qualquer uma das nossas colectividades e a sua ação tornou-se o nosso fator central e decisivo ou nos processos de criação ou nos processos de revitalização ou na normal condução diretiva da vida das associações a que têm ativamente prestado a sua colaboração e no âmbito da qual para além do exercício dos cargos que eram atribuídos muitas vezes esteve como é sabido de suprir também as ineficiências ou as ausências de outros elementos por isso ao longo de vários anos puderam usufruir dos seus conhecimentos e da sua disponibilidade solidária o grupo desportivo origuense a emandada do Santíssimo Sacramento e das Nomas de Origa a Sociedade Criativa e Musical do Rio Grande e a ANALOR seja ao nível do exercício de funções diretivas como as tarefas de organização e gestão seja ao nível da colaboração foram por aí as suas intervenções nos processos de criação de algumas associações que mais exigiram da sua disponibilidade solidária e que mais evidenciaram a sua inteligência na solução de problemas o seu engenho na ultrapassagem e situações constrangidoras do caminho que se pretendia por correr a sua perseverança quando à sua volta o desolento fazia crescer a vontade de sussurrar ou mesmo a resistência a sua energia motivante perante o desânimo paralisante a sua vigilante atenção aos desvios da reta interação e a coragem de os corrigir nestes processos de criação e sequentemente também no exercício de vários cargos diretivos deu o Sr. José Pina Gonçalves o melhor de si à Associação Noribense de Apoio à Fissão de Idade e muito especialmente deu o melhor de si e num grau tão elevado de eficiência e generosidade que sem eu não teria eventualmente sido possível viabilizar a sua criação e garantir a sua existência deu o melhor de si repito a esta Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Origa que hoje estamos vitaleiramente nos acorde melhorar a vida dos mais idosos e carenciados dar a vida dar a própria vida se preciso for para salvar a vida dos outros são os lemas destas duas associações honra a todos quantos as mãos a criá-las e honra a todos quantos a elas trabalham e na pessoa do Sr. José Pina Gonçalves honra e agradecimento a todos os rorigentes que ao longo dos tempos como dirigentes como dirigentes quer das associações já extintas quer das que ainda se mantêm vivas e atuantes com reta intenção e sem o fito do mero interesse pessoal por banal e tudo não pelo associativismo e estiveram na primeira linha da satisfação das necessidades de sem convivência social e de solidariedade dos nossos conjuntos como sintetizava há dias um amigo ele é um autêntico advogado de loriga e um advogado que trabalha para o bom acrescentamos nós ele só não faz um favor a qualquer pessoa que o peça se isso lhe for totalmente impossível realça o outro amigo referindo ainda que nunca dele se ouviu uma palavra menos agradável para quem quer que seja esta disponibilidade para ajudar esta atenção às necessidades este sempre ao dispor a vontade franca e a necessidade inascidível que põe nos seus atos e nas suas relações com os outros torna-me um criador da amizade e da confiança geral dos orivenses ao ponto de alguns até acharmos das próprias casas me entregar em terra na sua ausência ele fazer o favor de zelar por elas e a todas estas solicitações o Sr. José Pina Gonçalves corresponde com gentileza com um sorriso com um cumprimento com uma palavra de incitamento e de esperança e sem exigência de outro retorno que não em simples obrigada e novamente para o mundo que existe para lá dos montes que nos rodeiam onde está a nossa reverência memorial a todos eles não podemos cristalizar a nossa mente no passado mas não devemos ignorar nem até o ano passado se quisermos poder perspectivar enquanto comunidade a estrutura cultural e económica do nosso futuro homenageamos também o Sr. José Pina Gonçalves pela sua percepção da necessidade de rentabilização e desenvolvimento dos talentos pessoais na realidade é desde o passado que temos de ter que detectar o nosso futuro porque hoje no presente só podemos escolher aquilo que no passado tivemos semelho e que assim num tom mais próximo da nossa convivência no dia a dia lhe possamos dizer quanto queremos sinceramente agradecer-lhe e queremos agradecer-lhe em primeiro lugar o facto de com a sua presença nesta discussão de Solano nos ter sido dada a oportunidade de reconhecermos publicamente as suas qualidades morais e intelectuais e de enaltecermos o modo como quis e soube utilizá-las na prática de ações solidárias que resultaram e resultam em benefício de toda a comunidade brasileira constituindo-se e assim como um exemplo a seguir por todos nós em segundo lugar o facto de as qualidades morais e intelectuais não vemos porém como podemos imunorar a dimensão social que alcançou no seio da nossa comunidade e como poderíamos deixar de homenagear publicamente o único de todo o trabalho de solidariedade que desenvolver e pouco ao contribuir para iluminar a convivência cívica de muitos dos seus controlados deveríamos com a realização desta discussão de Solano ter invadido de certo modo a reserva da sua pessoa com o mesmo deveríamos prestar a nossa homenagem de uma formulagem catada longe da vista da nossa comunidade que todos os membros a ela quisessem associar-se não temos esperamos por isso a sua compreensão e dizemos como comunidade promovemos este acto inspirados e animados pelo sentido das palavras que vemos em São Lucas palavras ditas por aquele que sabemos tem sido sempre o guia do seu caminho ninguém ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar escondido nem debaixo do altar mas sobre o candelado para que os que entram vejam-vos com estas palavras também nós todos os presentes nós todos os orientes nós todos os seus familiares desejamos uma saudável e longa vida na companhia dos que amam isto muito obrigado senhores Obrigado Obrigada.